E vai levando o torcedor ao desespero, Dudu, bom toque de calcanhar, Lucas, cruzamento, bola fechada, olha o toque de cabeça, que defesa fantástica do Matheus! Cristaldo jogou a bola no chão, olha só o lance, a cabeçada do argentino e no contrapé do goleiro, teve um tempo de reação fantástico o Matheus para evitar o gol, mais uma vez para você um lance... ...no meio, o Alan Patrick, a devolução no meio, cortou parcialmente o Fernando Bob, olha a bola chegando para o Dudu, bateu rasteiro no canto, pegou o Matheus, grande defesa! Brigando, vai insistindo, o Cristaldo, a bola sobrou, o Cristaldo levantou para o meio da área, voltou o rebote, Gabriel bateu forte, bem colocado, Matheus segura mais uma! Música 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 Música